Vamos ver agora se Nossa Senhora da Conexão ajuda. Deixa eu ver aqui uma coisa. Boa noite, pessoa linda! Como vai? Vamos chamar aqui meu povo para a gente bater aquele papinho incrível sobre organização, muitas vezes orientações. Hoje eu vou falar do medo do medo. Vocês sabiam que o medo tem medo do medo? Existe um medo no medo também. E hoje eu quero partilhar com vocês essa coisa que faz com que você vença, com que você passe aí as barreiras. Mas enquanto a galera não chega por aqui, deixa eu me apresentar. Tem chegado muita gente nova por aqui pelo meu Instagram, né? Da desbagunçando tudo. Eu estou imensamente feliz e grata por cada um que vem surgindo. Fico muito empolgada com essa vontade crescente que as pessoas estão tendo em aprender a se organizar. E principalmente a envolver a família, né? Porque como vocês sabem, a minha pegada maior é justamente de envolver a família. Porque eu tenho certeza absoluta que a organização só é perpétua, ela só permanece se realmente você tiver colaboração. Essa colaboração vem de todos os lados. Não importa se você é casada, tem filho ou tem empregada ou não tem. Mas de qualquer forma, a gente sempre tem alguém a mais na nossa casa. Mesmo que você more só, vai ter alguém que vai te ajudar, vai ter alguém que uma hora ou outra vai chegar na sua casa. E pra essa organização permanecer, todos têm que falar a mesma língua. Principalmente pra quem é aí do ramo de casa, quem é mentora aí do lar, né? Quem é a governanta do lar, ela tem marido, filhos, às vezes agregados e secretárias. E quando todos não falam a mesma língua, você sozinha, dona da casa, vai trabalhar eternamente e muito mais do que todo mundo, né? E se estressar e viver doente, não ter tempo pra nada e viver reclamando se aquela mãe mandona. E não é esse o meu intuito, né? Meu intuito, meu objetivo é fazer com que todas vocês aí aprendam a desbalançar a própria casa de vocês sem grandes preocupações ou sem achar que tá perdendo tempo. Então, o segredo é envolver a família. E, vez ou outra, eu gosto de falar de outros assuntos que fazem com que a gente evolua e, de uma certa forma, também tá ligado à organização. E o tema de hoje, eu escolhi esse, né? Partilhar com vocês o medo do medo. Eu até fiz uma enquetezinha aí, perguntei se as pessoas lindas, né? Que me seguem, que estão por aqui, se sabem qual que é esse medo do medo. E foi unânime. Todas as pessoas que passaram lá pela minha enquete falaram que não sabiam qual era o medo do medo. Eu vou revelar. Fiquem aí, aguardem um pouquinho, porque antes ainda tem muita história pra contar. Eu hoje estou muito feliz, né? Retirei as minhas carcaças, né? Eu não aventava mais aqueles aparelhos, apesar que eu vou ficar com muita saudade da minha dentestinha, Rafaela. Apesar que também tem uma tal de contenção aí que eu vou passar um bom tempo. Então, ainda vou estar indo lá, vez ou outra. Ainda vou fazer um clareamentozinho, mas enfim, né? Pelo menos agora eu posso voltar a falar normal, porque tem hora que você cospe, tem hora que corta as letras. Enfim, agora vai ficar um pouco melhor da gente se comunicar. O que aconteceu? Eu só vou usar ela dormindo. Eu já decidi. Já vou testar ela dormindo. E as oito horas que eu tenho que ficar, vai ser com ela dormindo. E, mais de uma vez, né? Pra quem tá chegando por aqui novato. Sou Cláudia Vilela, da Desbagunçando Tudo. Que tem um canal no YouTube. Que tem também um blog. Que tem uma página no Facebook. Que que tô sempre, sempre educando e falando sobre organização e envolvimento da família. Hashtag Ifo747 Boa noite, Silvana. Seja muito bem-vinda por aqui. E hoje vamos papear sobre o medo do medo. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui o título. Vamos perguntar aqui. Deixa eu ver se eu consigo deixar fixado. Um comentário aqui. Minha gente do Face também. Muito boa noite. Eu, faz algum tempinho que eu compartilho essa live também com a página lá do Facebook. A Desbagunçando Tudo. Quanto mais pessoas ouvirem falar sobre organização e querer dar este passo pra mudar de vida, através da organização, melhor, né? Esse é o meu intuito. Então, se você gosta do assunto, me ajude a ajudar mais pessoas. Compartilhe com as pessoas. Fale pras pessoas que existe uma pessoa que fala da organização e que ensina você a envolver a família na organização. Que coisa melhor do que essa? Do que a gente trabalhar em equipe. A gente faz mais rápido e pode aproveitar esse tempo com a família, ou com os amigos, ou fazendo nada, ou se divertindo por aqui, né? Pelas redes sociais. Coisa que a gente hoje em dia acredita a maior parte do tempo da gente. E, então, vou lá, né? Como vocês sabem, eu adoro contar uma história. Então, não seria diferente, né? Vou falar sobre o medo do medo, mas antes disso, eu vou contar uma história, né? Vou começar com uma história sobre medo do medo, né? A gente passa por várias etapas na vida da gente e há sempre alguns empecilhos, alguns impasses em que a gente fica com medo. É normal, inclusive, o medo, ele é, de uma certa forma, até ser o amigo e aliado de muitas coisas. Muitas vezes a gente não faz certas coisas por medo e muitas vezes foi melhor não ter arriscado. E o meu último grande medo, gente, foi sobre dirigir. Eu fiz autoescola e eu tinha um medo muito grande de dirigir. Eu tenho um probleminha bem sério de vista, então, assim, eu tenho uma certa dificuldade. Enxergar e fazer baliza pra mim foi muito ruim, tudo era muito ruim, eu tenho muito medo. Eu não conseguia, sabe? Ouvir o que o instrutor tava dizendo, passar a marcha, acelerar, frear e... Embreagem, não sei o que, naquele negócio todo, assim, eu achava que seria impossível eu conseguir vencer aquele medo. Mas eu precisava, precisava porque tinha um milhão de coisas pra fazer e eu precisava dividir as idas e vindas na rua com o meu esposo. Eu precisava aprender a dirigir e aproveitei e já tirei a carta de moto e de carro. Fiz, né, a autoescola todinha, muito, muito, muito insegura. Mas, né, fui fazer a tal, o teste, né, pra tirar a carta de habilitação. Eu consegui fazer. Eu fiz, tirei minha habilitação, mas eu tirei e ela ficou guardada. Na moto, eu já andava mais, um pouco mais tranquila, né. No caso, eu andava numa bizinha que não precisava passar marcha e eu amava a minha bizinha. A minha biz era cinza e ela tinha o nome de Bebela, que foi o meu pequeno, na época, né, que deu este nome pra ela. Então, eu amava Bebela. Na moto, eu desenrolava bem, mas você queria ver o suar frio, ter calafrios e tudo mais se dissesse que eu tinha que pegar o carro. Mas, como eu, como uma grande apaixonada, né, vocês sabem que eu tenho paixão por muita coisa, balé, vinho e carro, também sempre foi um grande, uma grande paixão minha. Sempre gostei muito de saber sobre carro, de ouvir sobre carro e era encantada, né, com o mundo dos carros. E lá vai, meu menino já tava um pouco maior e eu precisava voltar a trabalhar e a Kia, motos de Natal, tava vindo pra cá, pra Mossoró e eu botei meu currículo lá, porque eu tinha muita vontade de trabalhar com carro. E fui, fiz a entrevista, fui aprovada. Óbvio, né, que eles me perguntaram se eu tinha carteira de motorista. Eles me perguntaram se eu tinha carteira de motorista, né, gente? Eu falei que tinha. Eles não me perguntaram se eu dirigia, mas é lógico, né, que eu, como uma vendedora de carro, eu tinha que dirigir. Mas, fui chamada, contratada, gente, era um desejo meu se realizando e um grande medo meu me matando, me martirizando. Nossa, vocês não tem noção de quão difícil foi pra mim vencer este medo. E eu só venci esse medo quando eu descobri o medo do medo. Mas, vamos pra frente, eu fui contratada e eu amo pessoas, amo fazer atendimento. E, maldeixa à parte, eu atendia muito bem os meus clientes e a primeira providência que eu tomava era conhecer muito bem todos os carros. Porque é muito mais fácil você vender um produto quando você conhece muito bem o seu concorrente do que quando você só olha pro seu redor, pra sua redoma, pro seu umbigo. E todos têm suas qualidades. Eu sempre gostei de fazer essa venda por este lado, mostrando os benefícios e as qualidades que todos têm. Mas, o meu tinha além e além daqueles, porque ele tinha assim, tinha assado, tinha assado. E eu, inclusive, mandava os meus clientes irem fazer teste de drive nos outros carros. Porque eu conhecia os outros carros e eu sabia o que os outros carros iam fazer. E eu mandava, vai lá na concessionária A, B, C, D, faz o teste carro tal, que às vezes era um que era semelhante ao meu. E vê que ele vai fazer isso, isso e isso. E o meu, além de fazer isso e isso, faz isso e isso. E era impressionante. E até pouco tempo atrás ainda, eu tinha clientes de carro que ligavam pra mim, pra me pedir opinião. Sendo que como eu tô afastada há um tempo, eu não tô mais tão por dentro. Mas quando eu estava, eu... E eu gosto de carro, então eu queria saber de potência, de cavalo, de motor, de cilindradas. De tudo isso que você imaginasse. Então, quantas vezes não chegou pra mim um cliente e falou que eu falei muito melhor e muito mais do carro lá, do concorrente, do que o próprio vendedor do outro carro. Que o outro vendedor não tinha informado um A, B ou C e que não sabia que o carro fazia B ou C. Sobre porque eu falei. Então, isso dava confiança ao meu cliente e ele sempre voltava e eu fechava muito vendas de carro. Mas, enfim. Pra eu chegar a esse nível, né? A maioria dos clientes que compram carros, principalmente desses portos mais elevados, eles não têm muito tempo de ir na concessionária, mas eles querem conhecer o carro. Eles querem fazer um teste de drive, eles querem ver potência, motor, velocidade, agilidade, piloto automático. Com essas coisas todas que o carro tem. E você, como vendedora e que faz um diferencial, você leva o carro até o cliente. Pra que o cliente veja no seu trabalho, na sua casa. Enfim, aonde ele estiver disponível pra ver o carro. E eu ia. Mas eu ia com um dos mecânicos da loja. Da oficina. Eu chamava um porque eles iam dirigindo pra mim. Que eu não tinha coragem de pegar os carros, de dirigir os carros. E foi passando os tempos e... Óbvio que o gerente, o diretor e tal, disse... Cláudia, por que você não vai dirigir nos carros? Você não dirige, você não tem carteira? Você tem, eu não tenho carteira. Mas, eu sou muito cangueira. E aí, uma vez, o meu patrão, né? Patrãozinho era excelente. A minha mãe foi uma época maravilhosa, gente. Tudo de bom trabalhar com esse pessoal. E aí, patrão olhou pra mim e disse... Por que tu tem medo de dirigir os carros? Aí, eu falei... Patrão, é o seguinte... É... Eu quase não dirijo, morro de medo de bater o carro. Isso é medo de bater o carro? Hum, não... Deixa de besteira. Deixa de besteira que se bater tem seguro. Você não vai ter que pagar, não. Isso é. Porque um dos meus medos, inclusive, era esse. Se eu batesse no carro desse, eu ia ter que trabalhar o resto do ano pra pagar o conceito. E ele ficou rindo e disse... Tá bom, eu tô vendo que você é muito segura, mas vamos fazer o seguinte. Vamos resolver isso. Vamos procurar umas aulas extras aí pra você pegar esses carros e perder esse medo. E não quero mais você ir pra cliente sem dirigir. Você pode continuar levando um mecânico com você. Mas é você quem é pra ir dirigindo. E se bater, você não se preocupe que o seguro vai tomar conta. Então, assim, é uma pessoa maravilhosa, extremamente generosa, justa. E naquele momento, gente, que ele disse assim, é... De que você tem? E eu falei, bater no carro e não ter como pagar. E ele fez, não se preocupe. Ele me passou tranquilidade e, gente, eu me enchi de coragem. Eu me enchi de coragem. Então, eu percebi que a cada momento que eu tinha coragem, o medo tinha medo. E ele diminuía. E eu fui fazer as aulas extras. Continuei indo pros meus clientes. Aí eu comecei a pegar o carro mesmo e ir com o mecânico. Os meninos eram maravilhosos também, inclusive. Que eu era cangueirinha, gente. Ruim que nem presta. Mas eles nunca me criticaram, sabe? Assim, de vez em quando faz as minhas piadinhas. Mas tudo muito saudável, coisa que me fez ter coragem. Então, assim, eles sempre me incentivaram a coragem. E foi aí, nesse momento, que eu percebi que o medo tem medo da coragem. Quando a gente se veste de coragem, quando a gente tem coragem, a gente chega lá. Independente do que seja esse obstáculo. E detalhe, né? Além da coragem, você não pode desistir. Que é outro medo do medo. É da perseverança. Quando você persevera, você vai em frente. O medo tem medo. O medo amofina. Ele fica pequeno. Então, é esse. É esse aí o segredo de você reduzir o seu medo. E de você, muitas vezes, conseguir realizar coisas que você acha que você não seria capaz. Porque eu confesso a vocês que, realmente, eu achava que eu não conseguiria aprender a dirigir. Porque era uma coisa que me torturava. Eu tinha calafrios. Eu tinha dor de barriga. Eu tinha dor de cabeça. Inclusive, eu tenho uma dor de cabeça que ela é enxaqueca oftalmica. Ela dá uma dor nos olhos. E eu fico sem enxergar. Me dá, assim, um escurecimento que eu fico sem ver nada. E muitas vezes eu fico até... Eu já cheguei a ficar até quase uma hora sem enxergar nada. Mas, normalmente, isso é 15 minutos. Que eu fico sem ver nada. Que eu tenho que parar. Que eu tenho que dar um tempo. Respirar. Muitas vezes, quando eu volto a enxergar, me dá dor de cabeça mais profunda ainda. Que eu tenho que ficar no escuro pra ver se melhora. Então, isso pra mim era um trauma muito grande. Até eu superar isso foi muito, muito complicado. E, assim, ainda tem mais história dessa confusão aí de dirigir. Porque eu andava de moto, né? E, quando eu fui fazer os meus testes, eu perdi um pouco do medo, né? Criei mais confiança. Sendo que a loja que eu trabalhava, a 99% dos carros que eu pegava eram automáticos, minha gente. Não tinha marcha. E o meu medo maior era de que era de marcha. Então, podia me dar carrão grande, mojave, esportês de sorrento. Que eu ia e vinha, estacionava na maior facilidade do mundo. Mas, não gostava muito dos carros pequenos. Tampouco se fosse de marcha, né? Se fosse de marcha, era outro ai, ai, ai. Infelizmente, eu tive que sair daqui, aí tal. E, aí, depois, né? Fui pra um outro lugar, engravidei e continuava andando de moto. Pra cima e pra baixo. Já tava com, acho que com uns quatro meses de grávida e ainda de moto. E meu esposo dizendo, você tem que andar, você tem que dirigir, você tem que andar no carro. Mas, o meu carro era mecânico, né? E eu era muito viciada nos automáticos. E, que até hoje é mecânico. Que eu gosto muito. Graças a Deus, meu carro me leva e me traz pra onde eu quero. Aí, marido vendeu minha moto. Simples assim. Aí, quando vendeu, levou. E eu disse, agora, como é que eu vou amanhã? Vai de carro. Como assim? Isso é simples. Vai de carro. Outro, né? Desafio, medo, mas aí eu já tinha provado da coragem, né? E eu sabia que cada vez que eu tivesse coragem, o medo ia reduzir isso. Não. Coragem que eu vou. Eu vou chegar lá. E vai dar certo. E assim foi, gente. Eu venci esse grande obstáculo. E, hoje em dia, não tenho mais medo de dirigir. Só que, assim, é interessante, né? Que a gente vai mudando muito. Algumas percepções, alguns gostos, algumas... Quando eu era jovem, eu amava velocidade. Tanto que o que eu mais gostava de fazer quando vendia carro era fazer teste drive. Inclusive, eu gostava de colocar o cliente em pistas que ele pudesse realmente esticar, assim, pra ver a potência, a velocidade, o desenvolvimento do carro. Porque isso era uma coisa que eu gostava muito. Já agora eu fiquei, assim, meio que bundona. Não gosto mais de velocidade, não gosto mais de moto. Pelo contrário. Eu já gostei muito de moto, mas hoje em dia não gosto. Já perdi muita gente que eu amava muito em acidentes de moto. Então, não gosto. Ou é muito perigoso. E é uma coisa que lhe dá, estiga, sabe? De correr, andar de moto. Quanto mais aquele vento bate no seu rosto, mais velocidade você quer atingir. Isso é muito perigoso, né? Então, assim, como eu quero viver 100 anos, né? É melhor a gente viver com cautela. E, então, gente. Adoro fazer isso aqui que eu tô fazendo com vocês. Conversando, orientando, falando sobre coisas que a gente pode trazer pro nosso dia a dia. Tirar como lição. E evoluir, levar pra sua praticidade. Por que que eu tô falando hoje do medo, do medo? Será que tem a ver com organização? Que sentido, que significado você falar do medo, do medo? Gente, a gente, por medo, por insegurança, deixa de viver, de realizar coisas incríveis na nossa vida. Como eu falei lá no início, há horas em que realmente você tem que dar uma certa atenção ao medo e avaliar. O medo, nada no mundo é somente ruim ou é somente bom. Tudo tem os dois lados. Há certos momentos e ocasiões em que o medo te ajuda a se livrar de alguns empecilhos. Mas você tem que ter a maturidade e o discernimento de avaliar, né? De tentar enxergar e ver até onde isso vai dar. E sempre ter muita coragem, né? Quando a gente tem coragem, muitas vezes até pra desistir de algo é preciso coragem. Mas eu não sou muito de desistência, não. Eu sou muito de ajustes. Eu não gosto de dizer que eu desisti. Eu gosto de dizer que eu ajustei ou mudei o percurso. Porque todos nós podemos realizar o que quisermos. Desde que você não desista. Não tem essa de que eu sou pobre, ou que eu sou rica, ou que eu sou desfavorecida, ou que eu sou branca, ou que eu sou afrodescendente. É porque isso, é porque aquilo. A gente tem sempre essa coisa de estar terceirizando, ou colocando em segundo plano, ou para depois. E deixando de realizar as coisas por meras desculpas que somos nós mesmos, que colocamos, né? É viver, não é difícil, nem complicado, é simples. Quem dificulta e deixa as coisas complicadas somos nós. Porque ficamos aí procurando chifre em cabeça de jumento. Que não vai encontrar, não existe. Nem a mula sem cabeça. Então, a partir desse momento que você enche de coragem, você realiza as coisas. E na organização também não é diferente, não. Quantas pessoas não dão esse primeiro passo para se organizar porque acham que é perda de tempo. Ou então, ah, isso não vai funcionar. Ah, não, mas eu não posso investir. Ah, não, mas eu não quero. Já tá bom assim. Eu tô... Como é? Eu me acho na bagunça. Eu já tô acostumada. Mas você pode ter certeza que no dia que você começar a vivenciar as coisas em ordem, cada um no seu lugar, você vai ver o quanto isso é gratificante, né? E a gente tem muito, muito uma mania de ser muito imediatista. E agora, mais que nunca. A gente quer tudo pra ontem. E a gente esquece de que a gente tem que viver um dia de cada vez. Cada vez mais esse mundo tá ficando acelerado. E fazendo inúmeras pessoas ficarem com medo. Medo de tantas coisas. Ou acomodadas. O medo, por exemplo, tem muita gente que fica aqui, né? No Instagram. E tem vontade de empreender. Quer começar. Mas vê as mídias sociais. As pessoas com postagens belíssimas, sofisticadíssimas. Ou com a desenvoltura no falar muito boa. Uma aparência muito bonita. E fica com medo, né? Principalmente nós mulheres. Que nós precisamos também empreender, sabe? Precisamos ser dona de casa, mentora, organizadas. Mas também empreender. Porque todo mundo precisa gerar valor. Gerar uma renda. E ajudar em casa. Nada hoje tá fácil, né? Então, assim. Precisamos encontrar o que nos faz feliz. E o que nos faz olho brilhar e coração cantar. E muitas, muitas mesmo. Amigas minhas. Principalmente, né? Desse ramo de personal organizer. Elas têm medo de fazer os vídeos. Elas têm medo de se expor. Elas têm medo de fazer uma live. Elas têm medo de falar o que elas sabem. Elas têm medo de partilhar o que elas vivem no dia a dia. Aí, muitas vezes, porque elas acham que não são diplomadas. Gente, diploma é um papel. Muitas vezes, porque elas não se acham tão belas o quanto elas acham que deveriam ser. Mas lembre-se que todas as pessoas são lindas. Elas acham que não estão preparadas. Que as pessoas vão criticar. Que elas vão zombar. Que ela vai pagar mico. E aí, acabam, às vezes, ficando triste. Ficando fechadinha. E deixando esse medo crescer. E deixando esse medo tomar conta de si. E a gente não pode, gente, fazer isso. Pessoa, seja você. Sabe? Quando a gente se aceita, a gente é muito mais feliz. É muito mais leve. Sabe? Cria coragem. Se você tem vontade. Se você quer ajudar pessoas, vai lá. Sabe? Eu faço live nas quartas-feiras, às 20h47, há um ano e seis meses. Toda quarta eu estou aqui. Eventualmente, uma ou outra não dá certo. Por exemplo, semana passada eu não fiz. Porque eu estava comemorando minha boda de Cosselana com o maridinho. Inclusive, dia 30 vai ser a boda de Turmalina. Quem acompanhou aí os stories, eu contei um pouquinho dessa história. Que eu vou deixar para um outro dia. E com a pandemia, todo mundo ficou fazendo live e tal. E eu até tenho uma audiência um pouco maior nas lives e caiu muito. Mas, sabe? Eu gostaria que tivesse muito mais pessoas. Porque eu tenho certeza que eu tenho muito para partilhar e para ensinar e para fazer pessoas. Muitas vezes encontrar a resposta de coisas que elas não sabiam. Porque foram coisas que eu tive dúvidas e que eu demorei a descobrir. Quando eu descobri, me fez evoluir. Por exemplo, o que o medo tem medo. Que é a coragem. Mas, eu vou fazer toda quarta-feira essas lives. Independente de ter ninguém. Ou de ter uma pessoa. Ou de ter duas pessoas. Com o mesmo amor. Com o mesmo carinho. Com a mesma dedicação. Porque eu sei que essas palavras vão chegar até alguém. E que ela vai ser importante para alguém. Se eu puder ajudar uma pessoa. Eu já vou estar imensamente feliz e grata. E também aproveito e deixo minhas lives salvas. Ela tanto fica salva aqui no Instagram. Como fica na página do Facebook. E vez ou outra eu também subo para o meu canal no YouTube. Sendo que o canal no YouTube eu faço mais diquinhas, receitinhas. Eu envolvo muito minha família. Minha pequena está sempre envolvida comigo. Fazendo receitinha. Tanto de misturinhas mágicas como de comida. Ela gosta muito da cozinha. Eu me encho de orgulho dos meus filhos. Porque eles são incríveis. Tem os defeitos? Tem. Eu brigo com eles. Brigo. Eu me estresse com eles. Sim. Mas eles são muito participativos. E muito colaboradores. E é isso que importa. Sabe? A gente não pode também só reclamar. Brigar. Criticar. Mas assim. Ao nível da idade que eles estão. Eles são muito participativos. Meu filho faz café toda tarde. O cafezinho da tarde é ele que faz. Ele só tem 13 anos. Ele sabe fazer um sanduíche. Um suco. Uma vitamina. A menina tem 9 anos. Ela já sabe fazer macarrão. Arroz. Uma carninha com um molhinho fácil. O arroz dela é maravilhoso. Sabe fazer bolo. Bolo ela sabe fazer desde os 7 anos. Ela está com 9. Já faz um tempinho que eu deixo ela fazer bolo. Ali na batedeira. Antes eu botava nos ingredientes. Ia falando e ela ia fazendo. Mas tudo isso é porque eu sempre envolvi. E eu nunca tive medo de perder tempo com ela. Ou medo dela se queimar. Medo dela se machucar. Óbvio que há o risco. Mas você desde cedo tem que deixar ela fazer apenas o que dá certo para ela fazer. E sempre mostrando os perigos. Os riscos. Para ela mesmo. A aprender a se cuidar. Nós precisamos preparar os nossos filhos para que eles sigam a vida deles. Para que eles aprendam a andar com as próprias pernas. Não podemos fazer por eles. Temos que fazer com eles. Pode ser que agora no relógio você perca alguns minutos a mais por estar ensinando eles a fazerem alguma coisa. Mas esse tempo que você vai ganhar num futuro próximo é imensamente maior do que aquele que você acha que está perdendo. Então é esse o conceito. É esse o segredo. É isso que eu quero ensinar para que você, mamãe, faça isso com seus filhos. Faça isso com sua família. Às vezes a mentora do lado, dona da casa, diz assim. Ah, mas o meu marido não tem jeito. Ele faz a cadeira de cabire. Ele deixa a toalha em cima da cama. Ele deixa o sapato jogado. Converse com a criatura. Pergunte a ele o porquê. Tudo na vida existe um porquê. Entrem num acordo. Façam algo que todos falem a mesma língua. Para que facilite a vida para todo mundo. Por isso que eu digo que a organização tem que envolver. Ela só vai acontecer se tiver a parceria. Por isso que eu desenvolvo o IFU 747, minha gente. Que é para vocês aprenderem. Para vocês botar a galera toda para ir junto. No início não. Vai ser fácil, gente. Não vai não. E eu, dicas de passagem, preciso falar para vocês que para isso acontecer e ser mantido vai ser para o resto da vida. Você, mentora do lar, vai precisar sempre estar orientando. Porque nós, pessoas, temos a necessidade de ter mentores. É uma coisa já muito íntima nossa. Que está já no seu subconsciente. Não vai sair da sua mente. Todos nós precisamos ser mentorados. É uma necessidade que temos. Mas quando você aprender a desenvolver isso. Você vai ver a transformação que é. Então, não deixe o medo lhe empatar ou impedir de fazer nada. Tenha coragem. E se jogue, gente. Como dizem aí grandes mentores. Está com medo? Vai com medo a si mesmo. Se joga. Faz. Foi assim que eu comecei. Quando eu comecei a fazer os videozinhos, né? Que não era nem live. Nossa, eu nunca que teria coragem de fazer. Eu nem apareci. Não. Primeiro de tudo é que eu passei um ano gravando. Eu e o celular. O celular e eu. E nada de eu mostrar nem a ninguém. Nem tampouco deixar no celular. Porque eu achava uma coisa assim. Eu apagava, apagava, apagava. Até que um dia meu esposo, que é maravilhoso. Que me dá muito apoio. Que está sempre do meu lado. Que é quem está sempre ali me incentivando. Me motivando. Ele é meu chão. E disse, como é que você vai continuar? Como é que você vai fazer o vídeo? Se você não deixa nem eu ver os seus vídeos. Como é isso? Me diga aí. Eu tinha medo. Medo, medo, muito, muito medo. Do que as pessoas iam dizer. Do que elas iam achar. Por quê? Porque eu achava que eu tenho um olho bem maior do que o outro. Eu tenho a boca meio torta. Eu tenho umas manchinhas. Eu tenho muito melasma. Então, assim. Eu ficava, sabe? Olhando assim. Eu ia fazer. Meu Deus do céu. Olhe. E tal. Não sei o que. O povo não gosta de olhar pra cara de gente feia. Não sei o que. E tal. Mas, ao mesmo tempo, eu sempre tive comigo que todas as pessoas são lindas. E no fundo, no fundo, eu também sou linda. Eu sou linda também. E eu me amo exatamente como eu estou. Eu sou perfeita aos olhos do pai. E aí foi quando eu também decidi, né? Ter minhas luzes oficiais, né? Minhas... Meus reflexos deixados pelo tempo. E aí eu disse, é, tá certo. Então, eu deixei ele ver um vídeo. Um dos vídeos. Eu ainda tenho esse vídeo aí. É guardado por aí. Um dos vídeos que eu gravava. Eu e a câmera. A câmera e eu. E aí, depois, eu deixei ele me filmar. Eu fui fazendo. E até que eu... Num dos mentores que eu... Ah, Manu, que é minha prima Freire. Ela tá dizendo que eu sou linda. Gente, ela é linda. Ela sem esse hábito. É, meu Deus, um anjo. E as freirinhas lá no convento dela acham a gente parecida. E eu fico assim, me achando, né? Porque ela é uma boneca, né? Então, assim, realmente. Olha só que eu sou linda. Eu pareci com minha priminha, Manu. E, enfim, né? E aí, eu escutei, né? Um mentor dizer aí, olha... Vai com medo. Tá com medo? Vai com medo assim mesmo. Você tem que dar o primeiro passo. E depois que dá o primeiro passo, foi. Ó, tem que gravar. Grava o vídeo. Aperta lá assim, ó. No enviar. Fecha o olho. Fecha o olho. Aperta no enviar. Foi. Depois que foi o primeiro, já era. Já foi, já foi. E eu fui vendo que... Que a gente não tem que se maquiar pra nada, não. A gente tem que ser a gente mesmo. A gente tem que parar de ser. E Maria vai com as outras. Óbvio que eu, vez ou outra, também sou. Maria vai com as outras. Mas, na maioria das vezes, eu sou autêntica. Eu sou eu. Cabelos. Eu comecei com meus primeiros cabelos brancos com 15 anos. E, com 18, comecei a pintar. E, dos 20 aos 40, eu pintava muito. Porque meus brancos sempre foram bem atrevidos, sabe? Amostrados, eles sempre gostavam de ficar sem aparência. E, antes, até dava pra ficar um mês, né? Pintava um mês. Mas, depois chegou a um ponto, né? Pra reduzir a história, se você curta. Eu pintava hoje. E, se eu quisesse ficar com cabelo sem cabelo branco, eu tinha que ficar oito dias sem lavar o cabelo. Porque lavou o cabelo por... Essa manchinha aqui, ó. Essa mechinha. E essa aqui. Elas vinham. Na primeira lavagem. Então, eu ia ter que ficar pintando meu cabelo o quê? De oito em oito dias? Nunca, jamais. Em tempo algum. Gosto de tempo. Sempre gostei de calcular o tempo. E, pra mim, sempre foi uma tortura perder tempo. Pra mim era, né? Por favor, em todo respeito. Que eu tenho as minhas amigas, inclusive. E amigos cabeleireiros. Mas, pra mim, aquilo era um tédio. Eu odiava ficar no salão. Esperar não sei quanto tempo. Às vezes eu fazia mecha-luz. Eu já fui rosa. Já fui ruiva. Já fui loura. Já fui mechada. Já fui um monte de coisa. Tanto que eu botei meu esposo pra aprender a pintar meu cabelo. Porque eu não suportava, sabe? Perder aquele tempo. Então, enquanto a tinta tava agindo meu cabelo, eu tava fazendo outra coisa. Em casa. Mas, eu comecei a ficar muito entediada de ser escrava da tinta. Pra mim, era uma escravidão. E eu confesso a vocês que cabelos brancos nunca me incomodou. Eu sempre achei bonito. Talvez tenha sido por isso que Papai de Estão me mandou tão cedo os meus brancos. Aí, justamente nessa época que eu comecei a inventar de querer fazer os vídeos, né? Pra entrar aqui nesse mundo digital. Eu inventei de deixar o cabelo ficar branco e ainda botei a parede. Minha gêmea era um ai ai ai. Mas, eu fui com medo. Mas, mesmo assim, eu fui porque eu sempre tive coragem, né? Então, a minha coragem é fazer o medo reduzir. E aqui estou eu, né? Continuando esse trabalho que eu amo de paixão fazer. E eu lembro demais que meus cabelos brancos, no início, né? Desde que eu comecei, tem quase 3 anos que eu não pinto mais, né? Tanto que vocês estão vendo que tem ainda tinta aqui descendo. Eu já cortei muito ele. Que, inclusive, eu acho legal, sabe? Essa diferença de cor que tá, né? Ficou uma coisa diferente, personalizada. Eu não gosto de nada igual, nem do que estão usando por aí. Eu gosto mesmo de ser assim, diferente. E aí, nesse início de tudo, foi terrível. Porque as pessoas perguntavam se eu estava deprimida, se eu estava lisa, se eu estava desgostosa, se eu tinha perdido a vaidade. Enfim, até amigos dos meus amigos perguntavam, e o que houve, Cláudia? Por que você tá assim? Às vezes eu até tinha um susto assim com esse cabelo branco. Você vai deixar assim? Porque, às vezes, também tem pessoas que vê como desleixo. Não é, gente. Não é. E aí, eu sempre fui muito, como falei pra vocês, autêntica. E sempre tive minha autoestima, sabe? Lá em cima. Eu confesso que eu já tive vontade de ser, sabe, magrinha, saradinha. Mas eu nunca consegui mesmo, assim, ser magrinha, magrinha, não. Porque eu sempre tive uma certa saliência nos glúteos. E as perninhas sempre foram, assim, torneadinhas. Inclusive, diziam até que eu tinha elefantismo. Enfim, né? Magrinha, magrinha mesmo, eu nunca fui. E aí, eu comecei a me engostar do jeito que eu sou. E aí, cada vez mais, e aí, isso não sabe de uma coisa que eu sei o que eu vou responder agora quando o povo perguntar. Por que que meu cabelo tá assim? Se eu tô desleixada ou deprimida. Com... Com... Como é meu Deus? Chega. Deprimida não, que eu quero dizer. Com depressão, né? Tem tudo ali. Aí, eu comecei a responder assim. Tá ali incomodando meus cabelos brancos? Porque pra mim não tá, não. Isso aqui é sinônimo de liberdade. Eu me libertei das tintas. Eu estou extremamente feliz por não precisar mais pintar meus cabelos. A partir do terceiro recadinho desse que eu dei, nunca mais ninguém chegou pra mim e perguntou se eu tava lisa, deprimida, ou com depressão e desleixada. E foi, doutrinei as pessoas que isso é o meu novo normal. Aqui são as minhas luzes oficiais, são minhas. Que Deus me deu e eu super estou gostando, gente. Eu estou amando esse novo... Esse novo visual. E é isso, pessoas. A gente tem que ser muito feliz, sabe? Eu não tenho vontade de botar silicone. Eu não tenho vontade de fazer preenchimento. Pelo menos até agora, não. Porque eu me acho linda, como eu acho todos vocês que estão por aqui lindos. Todos nós somos lindos. E quando a gente encontra essa beleza e se aceita, a gente é muito mais feliz, né? Teve um caso aqui, né? De uma blogueira de Natal aqui, né? Conterrânea, pertinho. Uma menina linda, maravilhosa, perfeita. Foi fazer um raio de uma lipoaspiração. Uma coisa é que ela não tinha mais o que tirar. Não sei o que foi que ela foi querer tirar. Se foi olho ou não danado. Eu sei que ela fez esse bendito procedimento. Teve complicações e veio a óbito. Uma jovem de 26 anos, por vaidade. Então, assim, até que ponto, minha gente, é saudável essa tal de autoestima? De se encher de silicone? Gente, quem vive aí dos silicones, vocês prestem atenção que ainda não tem o silicone perpétuo. Você tem que te retirar. Você bota o silicone com 10 anos, você tem que fazer a manutenção, tirar, trocar, enfim. Você imagina aí você, uma velha de 80 anos, tem que fazer os reparos aí no silicone. Porque existem complicações que com a idade, com o passar do tempo, a gente vai adquirindo. Problema com coagulação, diabetes, colesterol, um monte de coisas e o seu organismo já não é mais o mesmo. Então, a gente tem que pensar no antes, durante e depois. A gente tem que aprender a fazer essas programações para a gente viver mais feliz, mais saudável. E a melhor coisa do mundo é você se aceitar. Você encontrar a sua beleza. Quando você se aceita, encontra a sua beleza, você perde medo, né? Que é como eu disse para vocês, eu também sou igual a vocês. Tem hora que eu me acho feia, gorda, buchuda. Buchuda é minha, gente. Eu tirei o menino, mas o bucho não saiu, não. Pronto, é uma das coisas, a única coisa que eu realmente tinha vontade era de perder um pouco essa barriga. Mas eu adoro comer, gente. Só coisas assim, sabe? Eu tento fazer regime, mas aí eu vou olhar. É tudo somente mato e carne. Carne em geral, né? Peixe, frango, carne em si. E eu não gosto muito, gente, de carne. O mato eu até gosto, mas comer somente mato assim, por um bom tempo, eu não aguento. Ah, eu gosto, né, de uma massinha, de um macarrãozinho, de um doce. Eu gosto muito mais do doce do que de salgado. Eu sou uma formiga em pessoa. Troco o almoço pelo lanço. Por isso que às vezes eu não posso nem reclamar da minha pequena, porque assim, ela tem muita quem puxar. Mas enfim, é bem por aí. Não podemos ficar com medo. Se você tem vontade aí de empreender, quer vir pra esse mundo digital, esse mundo digital é muito cruel. É muito complicado justamente por isso, olha. Quando a gente aprende uma coisa que acha que o negócio é... Você vai pegar velocidade, né? Porque aprendeu, eles mudam. Faz outra regra, faz outra coisa. E a gente fica enlouquecendo, né? Porque dizem que pra você atingir algoritmo e seguidores, e não sei o que, engajamento, você tem que fazer assim, tem que fazer assado, não sei o que, e aí você fica maluca e eu sei que eu não vou mais seguir ninguém. Eu vou fazer o meu do jeito que eu sei fazer, do jeito que é a minha linguagem. Não vou mais ficar enlouquecendo em fazer rios de tal jeito, fazer postagens de tal jeito, minha gente. Esse é o meu jeito. Então, quem quiser me seguir, quem quiser acompanhar o conteúdo da Desbarunçando Tudo, que fala sobre família, sobre organização e envolvimento, vai se acostumar com as minhas postagens eu, do meu jeito. Vez ou outra eu faço sim, o Maria vai com as outras. Vez ou outra sim, eu faço um rios, faço uma brincadeirinha, uma micagem daquela. Mas é o que eu disse, sabe gente? É muito complicado, porque eu preciso fazer outras coisas também. Eu preciso, por exemplo, fazer minhas matérias do blog, que isso eu tenho que imparar, pensar, estudar, religir. Eu faço as minhas organizações, eu compro mercadoria, que eu também vendo colmeias. Então, eu faço fechamento da minha empresinha, que é pequenininha, mas que eu tenho. E eu sou muito organizada. Então, assim, chega um momento em que se a gente for realmente seguir tudo, 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 você não vai mais nem dormir, nem viver. Trabalhar no mundo digital é muito bom. Você pode trabalhar de onde você quiser, a hora que você quiser. Mas, gente, cuidado, porque tem hora que você fica escravo. E eu vejo muito povo, vai, ah, venha para o mundo digital que você vai ter liberdade mais tempo. Há controvérsias, há controvérsias. Nem sempre é bem assim. E esse início é muito sofrido. Muito sofrido porque ninguém vem te dar mão, nem apoio, não. Eu sou personal organizer, eu tenho um curso de dobras, eu tenho um e-book, que vocês sabem. E quantas vezes eu não pedi parceria e ajuda, principalmente nesse início da pandemia, aos grandes, para me ajudar com produtos, por exemplo, para eu demonstrar. No início da pandemia, você não podia sair para comprar, não podia nada. Eu precisava de alguns itens, algumas coisas que eu não tinha, eu não sou do excesso, nunca fui. E eles fecham as portas para você que está começando, porque você não tem não, porque você não tem mais de 10 mil seguidores, 100 mil seguidores, sei lá quantos. Então, assim, enquanto você é a farinha lá no meio da feira, misturada com as outras, ninguém vai te dar bola não, sabe? Quando o povo vai te dar bola, te chamar, quando você já tiver feito o seu nome, aí vai chegar na sua casa um monte de coisa que você nem precisa, você nem quer, que você já até tem, mas só porque você... E eu acho isso muito injusto. Eu acho que a gente tem que dar oportunidades, principalmente a quem está começando agora. Mas aquele negócio, né, gente? Eu sou teimosa, eu não vou desistir. Essa é a minha missão, de desbagunçar muitas casas. Esse foi um dos meus pedidos de 2020, continua sendo em 2021. E 2021 está começando muito bonito, muito lindo. Esse ano, janeiro, eu já desbaguncei casa de várias pessoas e já tenho as propostas aí para fevereiro. Estou muito feliz com isso, porque também o meu objetivo maior não é somente ir lá e fazer por você. É ir lá, fazer por você e deixar a sementinha lá, plantada, para que dali a árvore floresça, ela crie frutos e flores e você consiga conviver com isso, sabe? Meu intuito não é estar indo toda a vida. Eu faço manutenção? Faço. Mas o meu objetivo, o meu sonho é ver isso, é ver você, mentora, e conseguindo você conduzir sua casa da melhor forma possível, ganhando tempo, qualidade de vida, tranquilidade. Deixa eu ver aqui, gente, se tem alguma coisinha para eu responder. Damiana, ela é da área de enfermagem, vi ela se vacinando. Gente, estou tão feliz com essa vacina. Ai, que benção, né, gente? Dá a vantagem aqui que dirigir, dá à mulher uma independência e facilita muito nas tarefas diárias. Pois é, é uma necessidade, né? Todo mundo tem que aprender a dirigir. E, assim, às vezes isso é tão difícil, né? Para mim foi, sabe? Para mim foi muito, muito difícil. E eu ficava muito triste porque eu sempre fui apaixonada por carro. Sempre gostei muito, sempre entendi muito de carro. No entanto, quando eu tinha que pegar na direção, eu travava, suava, tinha dor de barriga, dor de cabeça. Ave Maria! Era, para mim, assim, um pânico total. Até eu realmente entender que o medo tem medo foi muito tempo. Mas, quando eu percebi que o medo tem medo da coragem, gente, eu não tenho mais medo de nada. Não tenho. Quando eu tenho que fazer alguma coisa que eu tenho medo, né? Que eu tenho, né? Na verdade, tenho medo sim. Ai, quando vem o medo, né, das coisas, eu me lembro da coragem. Eu faço não. Medo, eu tenho coragem. E eu vou fazer. Então, é melhor você dar o fora. Pegue o beco porque a minha coragem vai me levar aonde eu quiser. E assim eu vou. Cássia, sua linda, apareceu por aqui também. Ana Lúcia. Lorena. Minha priminha Manu. Teciana, gente. Tão feliz com vocês novatos por aqui. Claudinha Altava, que é minha amiga também pior. Deise. Ai, gente, fico tão feliz. Minha amiga. Laris, lá do cantinho da Laris, que inclusive é influência do lar. Niágara. Tia Ni, é um doce de criatura. Meiga. Angelical. Ana Lúcia. Minha gente, se eu não tiver falado aqui o nome de alguém, muito, muito, muito obrigado. Por vocês me presentearem com o tempo de vocês, né? Como eu sempre falo por aqui, vocês estarem aqui comigo, vocês estarem me presenteando com o tempo de vocês. E tudo que você se doa ao outro é muito bom, né? Muito bom porque hoje o tempo da gente vale muito. Então, invista o seu tempo em algo que vai te evoluir, que vai te fazer crescer de alguma forma, que vai te levar em algum lugar. Porque se a gente ficar realmente assim, só vendo banalidades, coisas de futilidades, aonde é que isso vai te levar? Muitas vezes, quando a gente fica muito, sabe, vendo essas coisas aí de maquiagem, né? Eu uso muita palavra maquiagem, não é assim de maquiagem em si, né? Gente, eu acho que eu nem passei nada, porque eu tô com a cara brilhando, igual um pão doce. Passei só um batonzinho, porque adoro batom vermelho ou rosa assim, pink. E eu tô assim me achando que eu tô sem aparelho, gente. Sabe, eu só tirei o aparelho justamente agora nessa pandemia que anda de máscara. Eu nem passo anãozinho, mas é um pouco que eu tô sem... Tô muito feliz, principalmente porque eu amo um ossinho de galinha. A asa da galinha, do frango, é a minha parte favorita. E o milho verde, né? Minha próxima providência é comer o milho. Milho assim, ai, que eu nem acredito. Tô muito, muito feliz com esses últimos acontecimentos. E lembrem-se que pra você evoluir, pra você empreender, se você tá querendo entrar aqui no mundo digital, você não precisa de muita maquiagem, não. Você só precisa de coragem. De botar o medo pra correr e gravar. Grava do teu jeito, com a sua cara. Do jeito que você é. Pode ter certeza que você vai se conectar muito mais com pessoas de verdade do que outra coisa. Às vezes, né? Por exemplo, né? Organização de casa. Você fica olhando a casa de A, de B, de C, né? Que posta lá ambientes lindíssimos, belíssimos, com uma decor impecável. Mas, minha gente, vocês lembrem-se que muitas vezes, essa decor e organização, ela foi maquiada pra uma foto. Às vezes, o cenário aqui atrás, ó, tá horrível. E você só vê essa parte bonitinha. Então, assim, não se iludam. Não vivam de aparência. Vivam a realidade. Você nos contagia com a sua coragem, Claudinha. Te amo, Lares. Eu tô esperando ainda o nosso café, viu? Adoro um cafezinho. E, gente, olha, é normal. Eu vou virar aqui a câmera pra mostrar pra vocês que eu sou o personal organizer. Mas que eu sou uma pessoa como vocês, normal, e vez ou outra, tem bagunça. Tá ali o meu outro tripé, uma live passando ali para o Facebook. E aqui na mesa, ó, tá umas pranchinhas que eu ainda vou encontrar o lugar delas. Liguinha de cabelo da minha filha. Hoje a minha mesa tá assim, ó, desse modelo. Tá vendo? Agora aqui, todas essas coisas, tem as casinhas delas. Aqui, ali em cima da mesa, uma pipoca doce. Eu sou fã de pipoca doce. Vocês sabem, né, que eu gosto de comer. Mas é assim, ó, eu gosto muito de mostrar a realidade. De como está. Não é feio, não, gente. É lindo você ser quem você é. Você assumir. E é esse o princípio e o propósito que eu quero levar pras pessoas. É que as pessoas não se martirizem. Não fiquem aí angustiadas porque querem estar lindas, com aquela sobrancelha impecável, com aqueles cílios perfeitos, com aquelas unhas maravilhosas. Gente, se você realmente for de mão na massa da sua casa, eu sinto me informar que é quase impossível você ter aquelas unhas lindíssimas, de gel, de não sei o que. Você pode ter vez ou outra num evento e tal, mas é eternamente, não consegue, não. É outra coisa também que é assim, ó, eu não tô nem aí. Tem dica minhas unhas, inclusive, tão sujas. Porque como eu sou personal organizer, muitas vezes eu tô na mão na massa. Agora, no início de janeiro, eu desmontei muitas árvores e tem muito pó, muita poeira e um preguinha mesmo. As unhas quebram tudo, ó. Não sei se dá pra ver, mas tem unha quebrada aqui que ainda tá na parte colada. Porque eu não gosto de usar as luvas, as luvas me empatam, me impedem, elas me prendem. Então, eu prefiro estar com minha mão mesmo. Então, assim, eu vou lá e aperto o negócio, e amarro o negócio, e envolvo, e guardo, e me levanto. Então, assim, não tem como estar com minhas unhas lindas e maravilhosas, nem pintada. Quando eu tenho tempo, eu passo uma basezinha, mas quando eu não tenho base mesmo, nude. Nude chiquinha, irmão, eu mesma. E tá tudo certo. Mas na hora que eu preciso subir no salto, eu subo no salto e tá tudo certo também. E também, às vezes, eu tô assim, ó, toda suada, como eu fiz hoje um pequeno ao vivo falando aqui do arquivo. Eu já era pra ter feito esse arquivo faz uns certos dias e, assim, graças a Deus, muito cheio o mês de janeiro. E eu queria dividir isso com vocês, pra vocês verem como é fácil, como é prático. Já tava tudo ali organizado no ponto, mas eu fiz do jeito que eu tava. Toda suada e eu fiz pra partilhar com vocês. Então, é esse o meu recadinho de hoje. É que vocês tenham coragem. Que peguem esse medo e botem esse medo pra correr com a coragem de vocês e vão à luta. Se você quer empreender, vá. Se você quer se organizar, vá. Se você quer mudar de vida, vá. Tem medo? Não tem problema. Vai assim mesmo. Com medo mesmo. No caminho, vocês vão se tornar amigos. Você vai ver uma coisa. Deixa eu ver aqui. Ai, Helena, tudo bom? Boa noite. Gente, acho que esse fim de semana eu vou estar por aí, pertinho de você. Vou estar em Parnamirim. Ah, acho que ainda dá tempo falar uma coisinha pra vocês. Ah, esse café tem que sair. Pois é, eu tenho muita vontade de dar um cheiro em vitamina. Sou apaixonada por vitamina. Gente, vitamina é o cachorro de lares. É uma fofura. Tão simpática. Muita vontade de dar um cheiro. E, mano, aqui morrendo de rir, né? Das minhas maluquices, né, gente? Gente, eu não sei mais não o que eu ia dizer, né? Eu sei que eu ia dizer uma coisa aqui antes de terminar. Mas eu não sei mais não o que é. Tá, olha-me, Cristo. Eita, que bom. Pois é. Ah, me lembrei, né? Falei de Natal. Enfim. Gente, vai acabar. Não vai dar tempo eu falar. Mas eu ia falar sobre a gente estar acelerando. Gente, eu vou comemorar o Réveillon 30 dias depois com a minha família. Que eu não pude comemorar. Então, assim, nada da gente acelerar as coisas, não. Vamos fazer as coisas com calma, né? Eu vou reviver o Réveillon agora, dia 30. Com a minha família lá em Parnamirim. Beijo, pessoa linda. Muito, muito obrigada por terem ficado aqui comigo. Pessoas lindas aqui da página também. Muito obrigada por esse tempo que ficaram comigo. Vai ficar aí salvo a live. Então, assim, quem quiser descobrir qual que é o medo do medo, vai aí no vídeo. Dá uma olhada que vocês vão descobrir. Beijo. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.